Oi, eu aqui é a Maíra e hoje tem o primeiro Quote of the Week. Eu resolvi começar a fazer uns vídeos aqui no canal, onde eu junto duas coisas que eu estou gostando muito de fazer, uma, né, que eu sempre gostei de fazer e outra nova, que é a leitura e a caligrafia. Então eu vou tentar aí duas vezes por mês, enquanto eu faço uma quote, uma citação de um livro que eu tô lendo, que eu gostei, eu falo também um pouquinho do livro. Espero que vocês gostem. Bom, a citação do livro que eu escolhi pra fazer é Those Who Win Wars Are Those Who Write History. Eu tive que escrever aqui primeiro no papelzinho antes de fazer a caligrafia, porque, não sei se vocês sabem, mas quem tem dislexia tem muita dificuldade de escrever sem errar. Então eu preciso olhar diretamente as letras que eu estou escrevendo, senão eu vou escrever errado. Ou seja, eu também vou precisar fazer um rascunho. Bom, Truthwitch foi escrito pela Susan Danner e conta a história de duas amigas que elas moram a esse lugar chamado Witchlands, um lugar que, né, existem muitas bruxas. E bruxas é um termo que vale tanto pra homem quanto pra mulher aqui. E cada bruxa, na verdade, tem um poder específico. Uma das meninas, a Cephia, ela tem o poder de ser a Truthwitch. E a amiga dela, a Isolde, ela tem o poder de ser uma Threadwitch. Bom, a Truthwitch, o que ela consegue fazer, saber se você está falando a verdade ou não pra ela. E uma Threadwitch, ela consegue ver os fios dos seus sentimentos e as coisas que se conectam na sua vida. Então ela meio que vê os fios invisíveis, que só ela consegue ver, no caso. E conforme a cor que esses fios ficam, ela sabe se você está com raiva, se você está apaixonado, se você está com medo. Então é bem interessante, assim, conforme ela vai medindo esses fios. E esses fios também demonstram como as pessoas são conectadas. Se existem dois amigos que eles têm uma amizade muito forte, ela consegue ver os fios que conectam a vida desses dois. Então é bem interessante também. Mas nenhuma das duas tem nenhum poder físico, como fogo, como vento. Então as duas foram treinadas desde muito novas. Então as duas sabem usar a espada, elas têm técnicas tanto pra... como se fosse uma coisa meio que de espionagem, ou pra passar desapercebida. Então é muito interessante que as duas têm esse laço e elas trabalham em conjunto. E a história começa quando elas meio que vão fazer um... acho que essa é a palavra. Elas vão enganar um nobre, só que sai pela culatra e as duas acabam sendo perseguidas. Porque existia um Blood Witch, que é um bruxo, na verdade, que ele consegue sentir o sangue das pessoas. Ele sente o cheiro do sangue, o tipo do seu sangue. E ele consegue te perseguir e ele também é muito bem treinado. Então as duas passam a ser perseguidas por essa Blood Witch. E elas costumam se separar. E pra piorar, tá rolando uma treta absurda no país. Eles estão à beira de entrar em guerra. E as duas, sem querer, acabam ficando no meio disso. Bom, sinceramente, eu estava com pouca expectativa em relação a esse livro, por alguma razão. Eu achava que ele não era tão bom, assim. Eu sabia que ele tinha hype, mas eu achei que ele não estava tão bombado. E eu me surpreendi pra caramba. Realmente, assim, é um dos pouquíssimos livros de YA e de fantasia em que o ponto central é a amizade feminina. E olha, que amizade feminina foi, assim, muito... Tem romance aqui também, mas a amizade é sempre a coisa mais importante. E é o ponto principal, acho que é até do plot, sabe? E nunca é sobre uma estar contra a outra. Às vezes elas estão em lugares separados, mas elas estão sempre pensando uma na outra, em ajudar a outra, em salvar a outra. E isso é... Nossa, eu amei, assim. Eu gostei muito disso. E é um livro, assim, cheio de ação. Eu não consegui parar de ler. Eu li ele em, basicamente, dois dias. Eu achei ele divertido. Eu achei ele interessante. Eu achei ele empolgante. E, sério, me surpreendeu bastante. Eu fiquei muito, muito feliz de ler sobre essas duas personagens. E eu estou super empolgada pro próximo livro da série. Eu vou falar mais sobre essa leitura no meu resumão, agora, do mês de abril. E eu escolhi essa frase porque eu acho que ela reflete, não só nessa história muito bem, mas eu acho que na nossa própria história do mundo. Porque aqueles que ganham a guerra são aqueles que escrevem a história. Então, muitas vezes, a gente aprende coisas na nossa aula de história que não necessariamente foram assim. porque elas foram escritas por aqueles que venceram a guerra, né? Os povos que foram subjugados nem sempre conseguem contar a sua própria história. E é o que acontece aqui nesse livro também. Então, eu achei isso muito legal. Eu gostei muito dessa frase. E por isso, eu resolvi fazer. E eu espero que vocês tenham gostado também. Como vocês podem ver, eu enfiei a mão aqui onde estava úmido. E eu manchei aqui. Mas, tudo bem, gente. Gente, é a vida. Vai ficar, tipo, como se fosse uma coisa proposital. Era pra ser assim mesmo. Tá aqui, ficou assim. Eu acho que eu gostei do resultado. E como eu disse, eu vou falar um pouquinho mais de True Sweet no meu resumão de abril. A caneta que eu usei e o papel estão todos aqui na descrição. Se vocês gostaram desse quadro novo, não esqueçam de me falar nos comentários. Eu espero que sim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.